Começando agora mais um episódio da temporada extra E hoje nós estamos aqui na casa do Reinaldo e sua família E cara, olha o que tem aqui na mesa, olha isso Pizza! Não! Não é pizza Ah tá, é calzone Nunca comi calzone E galera, hoje tem um negócio especial também Minha mãe vai dormir pela primeira vez em um trailer É isso aí, aquele trailer grandão deles Minha mãe vai dormir lá pela primeira vez E a gente também, porque a gente não dormiu naquele trailer Não, a gente dormiu no que o Reinaldo lançou agora, terminou o projeto Isso, que é o menor E aquele lá grandão dá pra uma família inteira morar lá dentro Então enfim, terminando aqui Essa gente tá maravilhosa E a gente vai lá no trailer e vai mostrar pra vocês também Como a dona Mil nunca comiu um calzone, eu perguntei pra ela O Gabriel e a Bia perderam a moral aqui E se fosse por eles, ia comer só a tampa Mas a dona Mil vai comer um calzone Olha que lindo Olha que lindo Simão, uma pizza pela metade Eu, quando eu conheci pela primeira vez Era uma pizza dobrada Uma pizza como se fosse uma moda da casa Dobrada E eles colocam um queijo parmesão na lixa em cima E depois deixa queimar, fica crocante Que isso, mano Isso, sai até fumaça Pode ter um pedaço pra galera ver Só vi que você queria cortar Pode ter, porque mano, tá tão recheadinha Você é muito Olha isso, mãe Olha aí, mãe A galera falou que fica com água na boca Quando a gente faz essa chuva Então eles vão ficar com água na boca agora Agora fica vendo, fica vendo aqui a abertura Que isso, cara A gente nunca comeu isso aí Deixa eu ver só Olha a cor disso Olha isso aí, olha Só que dessa vez, Gabriel Você vai dançar Que isso, porra? Você quer experimentar? Sim, também Olha 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 Beleza Primeiro pedação aí pra Dona Nio, né Rapaz Fica vendo isso aqui, ó Olha que pedaço lindo isso aqui, ó Eu quando eu conheci Nunca vi no também, né É, gostoso Quando eu conheci pela primeira vez também Eu fiquei doido com isso aqui, gente E eu sou apaixonado desse negócio Nunca nem vi, né, Gabriel? Nunca, 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 nunca vimos Esse é o da Nona mesmo, né, Ligia? Ah, tá, então esse é o de Brocos O da Nona é esse daqui Ah, é Excelente, quem, Rinaldo? Esse é o da Nona Mas é de, qual o sabor dele? Ele é como se fosse a moda da casa Porque ele é muito gostoso Entendi Esse é o de Brocos Ah, beleza É porque o Brocos eu não como aí Você não come? Não como o Brocos Não, mas elas caem dentro Mas os dois é de Brocos É de Brocos, ah, entendo Vamos cortar o seu, vai Cadê, ó? Você quer fazer um take? Que isso que fala? Olha, é um take, né? Olha isso Isso aqui é um coxinho Nossa, eu já tô vendo ali Nossa, um queijão aí, hein? Parece um pastelão, né? Parece um pastelão Isso que eu falei Um pastelzão Ele tá te enganando Isso não tem mel Nossa Olha lá, galera Olha que lindo Cadê seu prato, filhão? E agora, irmão? Olha aqui, ó Olha que maravilha, hein, galera A gente fica mal acostumado, né? A gente fica mal acostumado, né, galera? Olha que maravilha, cara Não, vocês fazem parte da família Mô, corta aqui um pedacinho pra mim Pra eu experimentar Você vai de Brocos, meu amor? Vamos lá, vou pegar a parte que tem embaixo É, recheio Eu quero experimentar, mano Nossa, tá tão cheiroso Tá cheiroso, tá cheiroso, né? Tá muito cheiroso A gente já gosta de Brocos Eu gosto de Brocos Eu gosto de Brocos aqui, Arthur Eu gosto de Brocos Sei bom Meu amigo Bom, né? Vou experimentar É uma pizza dona super recheada, mano Sei lá, eu não sei qual é a sensação Sei que é bom, mano É delícia É gostoso, é bom É difícil falar assim Fala a sensação, fala É difícil, mas Não precisa mostrar o gosto pra pessoa É, não tem como, não tem como Mas é gostoso, mano Você vai descer? Vai descer lá? Que maravilha, galera Mano A hora de ficar quietinho comendo, né, cara? Porque tá bom, né? Tá bom Tem palmito só em palmito Trocante que é a massinha de cima O queijo fica muito Nossa, gostosinha Estraladinha Muito galera Tá muito recheado, é isso É demais, ó É isso Muito recheado Acho que o Zão gosta Bom demais Muito queijo Fala pra vocês, hein Calzone, tá, vó? Uma delícia Nunca tinha comido isso na vida Gostei, hein? Uma delícia Bom, né, amor? E a pizza doce, ó Maravilhosa Fechamos aqui com a pizza doce Chocolate com moranguinho Delícia, hein? Muito bom, hein, cara? Geral satisfeita Agora vamos tirar aquele cochilo, né, mãe? Dormir um pouquinho Porque amanhã tem o quê? Minas Minas É muito frio Frio pra caramba Gabriel só me leva pro frio, né? É, é bom, cara É bom, é bom Eu acho que ele tá achando Que a senhora é pinguim Eu não tô achando Não viu nada, hein? Ainda vamos pra Curitiba Pegar menos dois Vai ter que comprar roupa, então Fala pra ela assim Que a senhora vai dentro De uma cápsula Quente É, mas aí Se eu fosse mesmo Eu não ia sair Ah Não ia sair do quê? Do quarto É mesmo? É o costume O corpo é sinistro, cara O corpo é costume É, tem umas horas Aqui no Rio, irmão O negócio é sinistro O sul também Agora tá Tá frio Tá frio Tá frio Muito Tá muito Não, mas aí ele vai fazer E chuva E a chuva que tá Deixa chegar o mês de julho Daí ele leva a senhora Vai até lá na Fazer a Serra do Rio do Rastro Olha, é maneiro, hein? A senhora vê o gelo se escorrendo Serra do Rio do Rastro Serra do Rio do Rastro é top, hein? A gente quer fazer ela ainda Aí congela tudo assim As paredes Fica tão bonitas Caporó fica onde, amor? Mãe? Minas Minas também Tu conhece todos os lugares de Minas, né? Conhece Caporó? Não Tá por dentro É onde a Ana Carla morava Ah, entendi Então é isso A gente vai desbravar alguns lugares de Minas aí Maneiro Maneiro E qual foi o inscrito? Mesmo o Reinaldo que falou pra você Pra gente mandar um abraço Que é lá do Rio de Janeiro E tem um aqui de São Paulo também, não é? Rio de Janeiro, Rafael Rio de Janeiro, Rafael Abração aí, ó Rafael do Rio de Janeiro Tamo junto, irmão Fernando de Atibaia Fernando de Atibaia Passamos por aí hoje, irmão Atibaia Grande abraço aí pra você Tamo junto Tamo aqui com o Reinaldo e sua família Isso aí, cara Isso aí, cara Vamos lá, hein? Um abraço também pra vocês todos aí, viu? Tamo junto Sucesso, amor, paz e saúde Sempre Muita aventura Muita aventura A aventura não pode parar Só tá começando, né, mãe? Ainda tem uns três meses aí na estrada, né? Tá certo, então Então bora lá, galera Arrumando essas coisas Pra descansar Porque amanhã a gente vai estar saindo Cedo daqui, beleza? É isso, bora Vamos lá, galera Bora dormir no trailer, hein? Amanhã é hoje, hein? É, dormindo a vez, né? É hoje Vamos dormir no trailer, só É, a Leona já tá ali ansiosa Eu quero entrar Quero entrar, quero entrar Tá noidão, né? Bacana, né, galera? E tá aí, ó Noite aqui em Jundia, aí, ó Tá aí, ó Friozinho Friozinho gostoso E Trintão tá aqui Tá? E vamos lá E aí, Bia Pro Bia Tranquila? Tá frio, tranquilo Mas aqui em Jundia é bem friozinho mesmo Eu gosto de frio Imagina no inverno Mas imagina no inverno, mano É É que aqui que ele vai abrir pra ele Nem tá no inverno Nem tá esse friozinho, né? Imagina no inverno Você quer as canelas aí de fora Tô aqui com as canelas de fora? Tô sentindo Aqui, o carioca O chinelinho Sente o friozinho Não tem jeito Vamos lá, bora lá Né, Leona? Vamos lá Demendo o trilho hoje É hoje É hoje Rinaldo já ligou Quente aí pra gente Aí, ó Se ficar abafado Depois vocês podem Só abrir a carabóia Um dentinho, tá? Ah, beleza Só abrir aqui, ó Abrir aqui E já vou deixar solta Aqui a travinha Tá bom É só deixar um dentinho aberto aqui, ó Ah, Gabriel Já aproveitei, ó Dei aquela mentinha, ó Fechei tudo Aquele negocinho Que troquei a lâmpada Que chique, ó, galera Dei aquela mentinha em tudo Ó, tô dando a reforma dele Vai dar uma geral Vai ficar bonitinho Demorou Logo, logo Demorou Então é isso Essa aí vai ser Nossa casa por hoje, rapaz Aí, ó Trelezão do Rinaldo e sua família Fala comigo, irmão Ó, geladeira Se vocês quiserem ligar Pode ligar, tá? Ah, beleza Beleza Demorou Tranquilo, irmão Ó, o porta-pote tá com água Ah, tá Tá? Ó, Gabriel Porta-pote aí, ó Se precisar aqui, ó Ó Abriu aqui Abriu aqui, certo? Sim Abriu aqui Usou, normal, ó Ó Ah, bacana Certo? Bacana Usou Pra dar descarga É só fechar aqui, ó Ó Beleza Pronto Acabou Já era Aí fecha Isso Falou, filho Show de bola É isso aí É, Leona Vai dormir num trailer, Leona Vai dormir num trailer, hein? Desperta Nessa É, galera É isso aí, ó Aí já tá ficando quentinha aqui mesmo, ó Já tá esquentando aqui, ó Ó Porque isso aqui, galera É um ar-condicionado É um... Parece um climatizador Mas na verdade é um ar-condicionado, né? E também é em... É ar-quente, né? Ele é um ar-quente Ar-condicionado mesmo Ar-condicionado mesmo Isso aí Aí é bom, cara Isso aí é 11 mil BTUs É 220? 220 220 Tá ligado no estabilizador aqui Bacana, cara Bacana Começamos a fazer a nossa mudança aí, né? Mais uma vez, né, amor? Estamos tirando algumas coisas aqui do I30 Vamos tirar a geladeira, né? Porque não tem como deixar ela ligada no I30 Não é que nem o Gol, né, amor? É Aquele esquema da bateria É, e o Gol tem as duas baterias estacionadas, né, cara? Então... Vamos lá, amor? Aí o Renato até falou pra ligar de lá de dentro Mas... Eu sei que como é portátil Dá pra gente levar ela, né? Segura aqui, amor Que eu vou tirar A gente vai levar ela E vai ligar na tomada dela, né? Isso Isso Tem o... Power bank Power bank O power bank tá... Power bank Power bank Não, cara de novo Tem que falar assim, ó Power bank Fala assim, não, fala assim, ó Power bank Power bank Power... Olha só Power bank Amor Vou entregar o do Renato Não, isso aqui vai ficar Bora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu botar isso aqui, ó Ele é Ele tem bastante coisa lá dentro Viu, o Tommy falou que você deu bochada A power bank Vamos lá Aí, a Leone, a Leone tá lá Tá aqui Olha o olho dela no escuro Como que fica Leona Que isso? Que olho é esse? Oi, irmão Ah, eu só trouxe uma roupinha Uma mudinha pra dormir Minha bolsinha com as minhas Coisas de higiene Aqui, ó Dona Anil trouxe a mudança, né? Tem mais coisa Roupa de cama Ah, eu tenho roupa de cama Travesseiro, né? Vamos lá Agora a gente vai lá pegar as roupas de cama Isso Roupas de cama, né, mãe? Ô, Leona, ô Fecha aí, ó A fugitiva, ó Fugitiva, volta Entra, Leona Do Deus Aí o cara O Rinaldo falou pro carro A gente Vai guardar lá dentro, né? Guardar lá dentro Vamos lá, pegar roupa de cama, então, galera, ó Travesseiro Travesseiro e coberta Travesseiro Nossas duas cobertinhas, amor Mais um travesseiro Mais um travesseiro E as duas lá de trás, que é a minha Caramba, eu não entendi nada Todas os travesseiros e todas as cobertas da Dona Nil, pelos que eu vi É, né? Olha, olha como ela dorme, ó Olha lá, três travesseiros, várias cobertas Ela tem medo de frio mesmo, olha Ela vai ter que dormir num trailer sozinha Né, Reinaldo? Tem que colocar o aquecedor Vamos lá, foi tudo aqui Nossa, as duas cobertas Quer mais ainda Quer mais, ó É a azul Olha lá como ela tá, ó Já pegou a da Leona as coisas, Bia? Ih, não Aqui dentro também? A da Leona tá aqui embaixo, a caminha dela A gente resolve, então A gente pega Bora Galera, o que a gente vai fazer? Vamos organizar nossas coisas pra gente poder descansar Trouxemos roupa, roupa de cama Então vamos botar tudo aqui no lugar Bora começar, amor? Bora, bora lá, porque tem mais gente coisa pra organizar Ligar a nossa geladeira E é isso O que a gente vai fazer agora, mãe? Falar pra galera Arrumar as camas Não, do vídeo, que é o de janta rápido O que a gente faz, né? Time-lapse Time-lapse Vamos fazer o time-lapse agora Time-lapse Time-lapse Terminamos aí de arrumar tudo que tinha pra arrumar Aqui dentro do trailer E já puxamos a coberta Bom, a Leona Tá aqui, ó Olha só, cara Olha aqui Olha aqui Tu cobriu ela, amor Olha isso, cara E minha mãe tá ali, ó Ai, amor de vida Minha mãe tá dormindo Mãe? Dormiu? Mãe? Dormiu, isso Não, dormiu, dormiu Achei que você tava aí no celular Mas não tá, não só Ela tá ali Tá de boca aberta aí, mãe? Oi, vou te Vou te filmar aí Vou te filmar aí Tamo lá no espelho também, ó Minha cara de sono já, cara Olha aí, ó Minha cara de sono Leona se enrolou de novo pra dormir Tamo cansado hoje Hoje, nossa, hoje o dia, né? Rendeu A gente fez muita coisa Não fizemos, mãe? Fizemos Perturbando, né? Tá mais pronto que pra cá Fizemos muita coisa Já foi muito produtivo Cara, e agora dormindo Um trilho e lesão Rapaz, tem um ventiladorzinho aqui, ó Eita É meio barulhento Deixa eu ver Eita Acho que tá pegando alguma coisa Oi, mãe Eu acho que ele tá pegando alguma coisa É, eu também acho Também acho Mas vamos lá, né, amor? Eu tô com sono Vamos dormir, vamos dormir Cara, e a gente tá comentando aqui Bia, cara Mano, realmente é pra dormir Dá pra morar de boa Em um trailer Dá pra morar de boa Olha ali, ó Tem a cozinha ali, ó Olha a bancada da cozinha Olha a tamanho dessa cama Tu parece que é um lugar Um terreno É uma casa Maravilhosa, a Leona Já era Muito bom, cara Adoramos, adoramos Muito bom É, agora vamos descansar um pouquinho, né? Minha mãe, eu quis que ela dormisse aqui Mas ela quis ir pra beliche, né? Eu tinha colocado tudo dela aqui em cima E coloquei minhas coisas pra lá, né? Que aí a gente dormia agarradinho Ou a gente ia dormir aqui agarradinho Ou a cada uma ia dormir numa cama Mas ela preferiu lá, né? É Antes que o pessoal comece a falar, né? Então já é bom deixar explicado, né? Eu falei pra ela vir, cara Mas ela não quis, então Tá estabilizado, então Tem problema É isso, tá confortável aí, mãe? Sim Isso que importa É isso aí, tá confortável E agora a gente vai Descansar, né? Primeira vez dormindo no trailer, né? É, primeira vez Tá se escondendo aí, mãe? Não, tô Não, tá não, né? Mostra a cara então aí Pra dar um tchau pra galera Boa noite Só pra dar um boa noite pra galera, pô Pra prender o cabelo Tá se arrumando Pra prender o cabelo Tô vendo ela puxando ali Tô perturbando, né, mãe? Aí, ó Dá um boa noite aí pra galera Boa noite, galera Tá gostando de dormir no trailer, mãe? Sim, tô, amor Aí, não dá pra Não dá pra morar de boa aqui? Dá, tranquilo aqui Dá pra morar de boa, mano De boa Muito confortável Muito gostoso, galera Tem de tudo aqui dentro, né? Fogão, geladeira Tem a praia que nem a dela, né? Tem a praia Tem a água quente, gelada Tem tudo Forninho Banheiro É só levar pra um terreno Isso aí, ó Já deu Já era E quando enjoar do terreno Engata no carro e vai pra outro lugar Vai pra outro Leva lá pro André, né? Fica um tempinho lá Curtindo Isso aí, filho Se eu parar com um desse no André Eu não sei quando eu saio de lá, filho Lá no camping Parapiracamping, né? Rapaz É isso, galera Vamos descansar, então Porque amanhã a gente tá acordando cedo pra ir pra Minas, né, mãe? Isso Hoje já, né? Hoje Na verdade são que horas agora, amor? Um e pouco da manhã Eu dou uma telefone É, terminamos de resolver algumas coisas agora Vamos lá São Uma e treze Uma e treze, mãe Uma e treze Uma e treze Uma e treze Hoje é sexta-feira treze Sexta-feira treze hoje, mãe Treze de maio Olha Meu mês É o dia da sorte? Pra mim é É? É É mesmo? A maioria das pessoas É mesmo? Então tá, é isso aí Tem dia ruim Tem dia ruim, não É isso aí Falando tudo Tem dia ruim, filho Tem dia ruim Vamos cair dentro Vamos com tudo E amanhã a gente vai estar aí na rua desbravando Minas Gerais E sabe quanto tempo que tá dando daqui pra lá, mãe? Quanto? Em torno de seis horas, mais ou menos Seis, sete horas É Mas aí já voltando pro Rio também Entendeu? Já é caminho de voltando pro Rio É, isso aí Entendeu? Depois é só pegar e descer direto Ah, então é isso, galera Vamos descansar Porque amanhã tem Tem estrada Amanhã tem Mano, esse ar condicionado aqui é uma beleza Muito bom É muito Agora eu liguei o ar, mãe Que tava calor já Aí eu liguei o ar É, agora tá gostosinha aqui dentro, né? Ah, a Leona tá amando, né? Aquela aqui é muda Tá Então bora Vamos Vamos descansar um pouquinho Só do bateu A gente vê vocês amanhã, galera Tamo junto Boa noite Valeu Boa noite, galera Boa noite Vamos acordar Vai dar oito horas Vai dar oito horas Vamos Vamos levantar Boa noite Boa noite boa, né? Boa noite muito boa Dormiu muito bem Vai, tá Muito bom Nossa Tão sozinho, mano Tão sozinho E a Leona tá muito dormindo Cadê Leona? Bom dia, galera Cadê Leona? Cadê Leona? Olha Leona aqui, ó E aí, mãe? E aí, mãe? Não, não te filmei não Filmei a Leona Eu tava filmando a Leona Bom dia, mãe Sabe que horas vai dar? Dez horas Mentira Dez horas Tô brincando Vai dar oito Vai dar oito horas Mas nem parece Porque tá tudo fechadinho Parece que tá escuro, né? Tô escuro aqui dentro É, dormir na barraca é uma coisa Dormir na trilha é totalmente diferente É bom conforto Nossa, um trilhezinho bonzão Muito bom Vai cinco minutinhos É isso, galera Bora levantar Bora Já passou aí os cinco minutinhos, né? Bora levantar e pegar a estrada Porque a gente viu aqui direitinho São sete horas de estrada Chão ainda E aí, mãe? Duas horas a mais Porque a gente fez Rio, São Paulo Cinco horas Isso É, não sei a nem a Leona Tão acostumada assim Com viagem Não, a Leona A Leona já chegou a fazer dez horas, pô Lembrando do Rio Do Curitiba por Rio Já fez dez horas, mãe A gente tá sempre na estrada É É, então é isso Mas quer que a Leona Tá acostumando É, a Leona A Leona aguenta, rapaz Ela pega, ela dorme Mas e isso? Vamos que vamos, né, mãe? Bora arrumar tudo aqui Pra gente pegar a estrada aí, galera E antes a gente vai até passar num Negócio pra lavar roupa Lavanderia, né, amor? Lavanderia Porque eu não tenho uma roupa pra usar, não Acabou a roupa, mano Então é isso Vamos lá Vamos que vamos E aí, galera Olha aí, ó Reinaldão Irmão, muito bom, hein? Nossa, que trailer maravilhoso Acabou a roupa Nossa, mano Vai embora Se deixar aí é escurinho, né, cara? Que hora que agora mesmo? Que é? Meio dia e meio? Cara, é escurinho Se deixar, tu vai embora, mano Ah, vai Ah, os As cortinas Eu confesso do blackout 100% Nossa A gente tá acostumado com golzão, irmão Não tem No golzão o sol sai e já queima a gente Mas você sabe que no golzão dá pra resolver, né? Dá pra resolver, não Dá Como assim? Dá Todo mundo faz a cortina Só fazer o recorte do... Ah Não, mas o problema Nem é isso O problema é que o sol bate e já esquenta Ah É um forno Ah, é? Tinha que fazer, no caso As cortininhas laterais Sim Com aquele material térmico É Aí daí é legal É, poderia ser, né? E o certo era esguarnecer o teto dele Eu fiz isso no meu jipe Eu abri o teto, baixei ele Coloquei forração térmica no teto É, eu fiz isso também Fiz? Fiz, só que não... Não entendi? Vidros são quentes É, é, é Ah, entendi Só que ele fez isso Entendi É tipo um plástico assim, né? É O vidro bate mesmo Já era, esquenta Isso aí, galera Bora tomar café? Eita, tomar café? Vem, ué Então, bora Vem pegar um pãozinho quentinho na padaria Ixi, rapaz, sim, hein? Aí sim, vamos lá, vamos lá Então vamos aí o pró café Agora a gente... Antes de pegar a estrada A gente não saiu ainda do Reinaldo não A gente não saiu ainda do Reinaldo não A gente não saiu ainda do trailer Isso Só que a gente vai ali rapidinho Pra lavar nossas roupas Porque a gente tem muita roupa pra lavar Estamos com essa bolsa aqui Nossa, roupa de pão E tu também tá sua roupa, né, mãe? Minha sogra também tá sem A roupa da minha mãe tá daqui Filma aqui, mãe Porque nós já estamos uma semana fora Aí, ó Tudo isso aí pra você lavar Então a gente vai colar lá na lavanderia E vamos gravar pra vocês também, tá bom? Bora lá Aí, terminando lá A gente vai voltar aqui pro Reinaldo Colocar nossas coisas no carro Pegar a estrada pra Minas Pegar a estrada pra Minas É isso aí, vamos lá Tá dando quatro minutos aqui, amor É pertinho Vamos lá, vamos lá Vamos lá, lavanderia Missão é... Lavar roupa Lavar roupa Lavar roupa Vamos lá Depois aí de uma hora e quinze mais menos Nossas roupas estão lavadas Cheirosinhas, galera Tá quentinha Acabou de sair aí da secadora, né? Aí sim, né, galera? Aí sim Isso aqui é muito bom Pra gente que viaja assim é bom demais Tudo ok Bora aí começar Tirar nossas coisas do trelezão E colocar aí no I-30 Pra gente aí pegar a estrada, tá? Acabou que a gente voltou da lavanderia Reinaldo e só a família aí Chamou a gente pra bater um pro-rango Nossa Tá uma delícia Tá uma delícia A gente já cozinha muito bem Feijões em preto Com uma linguiça Um bacon Hum, bom demais, né? Agora a gente... Uma vaca tolada Vaca tolada, né, mãe? Tu nunca fez vaca tolada, né? Não, lá em casa não E é bom, né? Uma delícia É porque vocês falam que não gostam Ah, eu gostei, cara Agora eu já sei Eu gostei Maneiro Então é isso E a Leona tá aqui, galera, ó A Leona tá aí E agora a gente vai começar aí A organizar as coisas no intro, então As roupas lavadinhas, ó Tudo lavadinho, galera, ó Foi uma hora e vinte Por aí, né? Pra lavar tudo Deixou tudo 100% E agora Bora aí guardar as coisas Vamos É isso aí, galera Arrumamos o intro, então Todas as bagagens aí dentro E parece que tem até mais coisa, né, amor? Tá aparecendo mesmo Não é, mãe? Porque... Parece, engraçado Como é? A gente tá levando alguma coisa assim? Não, né, cara? Não, não Pior que não, né? Não Sei lá Ou nossa organização agora não foi 100% Não levou minhas cobertas, mas parece que não É, acho que foi isso, hein? Pegou alguma coisa a mais Não, não, não Ei, Reinaldão, irmão Estamos juntos, tá? Obrigado por tudo, cara Muito bom aí Passar esse dia aí com vocês Mas é sempre maravilhoso, né, cara? Passar o dia com vocês É muito bom, tá? Obrigado por tudo E eu agradeço por vocês existirem Isso, mano E vai meu recado aqui pro canal Quero que o Gabriel coloque essa parte aí do canal Tá? Galera, eu conheci eles Bem conhecido, tá? Uma galera top Merece respeito Estão fazendo um ótimo trabalho aí Eu vejo pela... Pela... Pela repercussão que tá dando Com o pessoal Os seguidores estão entrando em contato comigo Por causa do meu site Às vezes aparecer e tal Tá? As pessoas estão agradecendo Tudo feliz Porque esse casal, tá? E agora a dona Nil também entrou aqui Pra poder... Nilce... Ótimo Pra mãe Entrou também Pra mãe A mãe também entrou agora Pra dar uma organizada nos dois, né? Alguma bagunça que eles faziam A mãe organizou Então, galera Eles merecem o respeito aí do país Das pessoas Já agradeço aí pelos seguidores Que o Gabriel tem Pelas pessoas que seguem ele Pelo capricho que vocês têm, pessoal Nos comentários Até agora só Teve um comentário Churo, esquisito E o cara falou comigo Falou com o Gabriel também E... Falou umas abobrinhas, inclusive Que acho que não tem nada a ver Não, não Tá? Então, galera É... Fala assim Vocês fazem as coisas muito bonitas Vocês estão ajudando o casal Estão encorajando eles E eles estão mostrando O que tem de bom pro país E mostrando pra vocês, inclusive, também Que existe forma mais simples de viver E ser feliz Isso aí Eu vejo que esse casal Só anda sorrindo o tempo todo A dona Nil só sorri Ela só ficou chorando Só hoje de manhã Só que acho que ia embora Então, galera E o pessoal também Que tem empresa, galera Que tem posto de gasolina Que segue eles aí Que vê esse vídeo também Os empresários Onde eu puder ter a... Fazer... Dar um apoio pra essa galera aí A distância eu vou fazer Valeu, Renal Aqui eles tem um ponto de apoio, tá? É meus amigos Então, pessoal Receba eles aí, galera E acredite que vai dar resultado Pra vocês também Pra todo mundo Valeu, Renal Um ajuda o outro É a mão entre dois dias Isso aí Vocês ajudam o ProLife E ProLife ajuda vocês e muito, tá? O resultado é fantástico Valeu, Renal Tamo junto Obrigado, tá, parceiro? Tamo junto mesmo E Artuzão? Cadê o Artuzão? Artuzão, Elija Artuzão, Arthur Irmão Irmão, obrigado, tá, cara Por tudo aí É nóis E até a próxima Logo mais a gente vai se ver Elija Obrigado, tá bom? Lanços pro Arrango delicioso, né? Hoje fez uma... Qual o nome do Arrango mesmo Que teve hoje? Bacatolada 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 Feijãozinho com bacon Nibisa Nossa, tava uma delícia, cara Eu peguei dois pratos Minha mãe eu acho que até queria comer mais Ela ficou com vergonha, né? Nem ele nem a Bia repetiu Obrigado Obrigado por tudo, gente Obrigado pelo tratamento Vocês são demais Tamo junto E agora, né, galera? Vamos partir aí pra Minas Gerais É, cara Vocês vão acompanhar nos próximos episódios aí O que que vai acontecer Os lugares que nós vamos visitar Tem muita coisa aí Eu tenho certeza que a minha mãe vai curtir muito Obrigada pela hospedagem Tá bom? Tudo de bom Tá, obrigada Eu tô contente que a senhora gostou de acampar Tá felizona Mas eles agora que não vão querer me carregar Não, vamos Agora vai terminar esses três meses Aí depois a senhora descansa um pouco É, três meses na estrada Tá no começo, mano, da viagem É, três meses Vai fazer esses três meses Aí depois volta pra casa A senhora descansa os 15 dias Aí liga pra eles Vem buscar de novo É, isso aí Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse videozão Se vocês gostaram Fazer o quê? Amassar o like aí Com tudo Com força Prodog tá aí também A Bia E já a gente vai pegar a estrada, né amor? Isso Isso aí Vai lá no do King também Isso Isso aí Amassa o like lá King 4x4 Pesado, tá? Eles são demais, cara É isso aí Se você gostou do vídeo Amassa o like tudo Vem você no próximo videozão Que é o canal ProLife 21 Até a próxima Fui Amassar o like 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 Obrigado.